A gente já vai direto para o Sambão do Povo com o Tamires Guidoni, que vai trazer todas as informações sobre o Vital. Que os portões já estão abertos, né Tamires? E a chuva já começou. Boa noite para você. Ei Gil, boa noite. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da TV Vitória. É isso mesmo, a gente está chovendo bastante aqui, mas isso não está desanimando o pessoal não, tá? Já tem quem chegando, galera, está passando som, a organização da coisa mais linda. Já estão aqui com os ajustes final para começar esse primeiro dia de Vital aqui no Sambão do Povo. Aí como, Ju, acontece tradicionalmente em todo Vital, está chovendo, mas faz parte. E olha só, Ju, logo mais tem Léo Santana aqui no trio e Timbalada também para agitar a galera a noite inteira. Vai acabar só de manhã essa super festa, mas enquanto isso, logo mais às nove da noite, a programação nos camarotes também começa, viu? E tem programação para todos os gostos, gente. Tem funk, eletrônico e muito artista capixaba. E agora, olha só, vocês vão conferir a agenda completa do Vital de hoje e amanhã. Nesta sexta-feira, às nove da noite, já começa a programação dos camarotes do Vital. Logo mais meia-noite, quem chega com tudo é ele, o gigante Léo Santana, primeiro artista a subir no trio para o arrastão do Vital. Em seguida, Timbalada se apresenta e vai colocar todo mundo para dançar muito no maior carnaval fora de época do Sudeste. Além desses dois gigantes, a atração mais esperada da noite é a cantora Gabi Martins, que estará no camarote Woods. A artista que acabou de lançar a música Vou Te Dar Trabalho faz sucesso por onde passa. Os capixabas Breno e Bernardo, Glauco, Gisele Dario, Mônia Lombardi, Alain Venturin e Alec também se apresentam no camarote. É importante lembrar que quem comprou qualquer camarote para esse dia vai poder descer e acompanhar o arrastão do Vital. Quem adquiriu ingresso apenas para curtir o bloco não poderá ir para os camarotes. No sábado, tem o bloco do Vital e a folia começa mais cedo, às quatro da tarde com o time de peso. Os cantores se apresentam na seguinte ordem. Banda Eva, do Val Lelys, Harmonia do Samba e Claudinha Leite. Além disso, a programação nos camarotes continua. No camarote Bloco do Bero, por exemplo, Bero Costa, Matheus Alves, RV, JV de VV, J. Dan Calmon, Beleite Cariello e Fabrício V. Vão comandar a festa. É isso mesmo, gente. Olha só, daqui a pouco, às oito da noite, a abertura dos portões. Aqui no primeiro dia do Vital, às nove horas, programação já nos camarotes. E a previsão de Bale, o Santa Nossa Suba no trio, às meia-noite, gente. E olha só, cobertura completa no Jornal Online Folha Vitória e na TV Vitória. Eu volto com você, Ju. Tá certo, aproveita aí, Tami. Um beijo, boa noite pra você. O Jornal da TV Vitória fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã.